Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Adilson Pires para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 67ª sessão ordinária, em 30 de junho de 2009. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e Estepan Ercescian, primeiro vice-presidente. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Jorge Pereira, Leonel Brizola, Neto, Jorginho da SOS, Marcelo Piuí, Dr. Jorge Manaia, Paulo Pinheiro, Clarissa Garotinho, Aspazia Camargo, Jorge Felipe, Ivanir de Melo, Elton Babu, Jorge Braz, Eliomar Coelho, Chiquinho Brazão, Estepan Ercescian, Adilson Pires, Dr. Eduardo Moura, Tio Carlos, S. Ferraz, Professor Washington, Roberto Monteiro, Carlos Bolsonaro e Alexandre Serruti, 23. Assume a presidência o seu vereador, Estepan Ercescian. Aprovada a ata. A presidência declara encerrado o primeiro período ordinário de sessões da primeira sessão legislativa da oitava legislatura. Encerra-se a sessão às 17h54. Aprovada a ata. Passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, convido o vereador Adilson Pires. Senhora vereadora Patrícia Mourinho, presidindo esta sessão, senhores vereadores, gostaria de me dirigir aos vereadores. Nós ontem pudemos participar de um encontro com o prefeito da cidade, sua excelência, o prefeito Eduardo Paes, onde foi apresentado aos vereadores, ao Poder Legislativo, um quadro financeiro da cidade do Rio de Janeiro, onde nós pudemos ter conhecimento das dificuldades do nosso município. E, também na ocasião, o prefeito apresentou os projetos que a prefeitura pretende ver aprovadas nesse segundo semestre na Câmara do Rio de Janeiro. São projetos muito importantes para a cidade do Rio de Janeiro. Alguns deles têm a ver com o futuro da nossa cidade, outros têm a ver com o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. e, por que não dizer, todos eles têm a ver de forma muito direta com a qualidade de vida da população na nossa cidade, que é o objeto da nossa ação como vereadores. Portanto, eu me inscrevi nesse momento, senhora presidente, senhores vereadores, muito mais com o propósito e o objetivo de chamar a atenção dos vereadores, primeiro, para o fato de que nós devemos ter esse segundo semestre de muito trabalho para a Câmara de Vereadores. Só nessa apresentação de ontem, nós identificamos nove projetos muito importantes, que eu imagino que não são projetos banais, que a gente vai chegar aqui e aprovar de uma hora para outra. São projetos que vão demandar debate político, vão demandar estudo dos vereadores, e vão demandar que nós possamos, aqui em plenário, fazer a discussão desses projetos. alguns deles têm uma premência de tempo. Nós precisamos, então, começar a tratar esses assuntos, inclusive no âmbito das comissões permanentes da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. E eu queria, aproveitando esse momento, dizer aos vereadores que, se nós pudermos, de alguma maneira, com entendimento com o presidente da Casa, o vereador Jorge Felipe, restabelecer as reuniões que nós vimos fazendo das lideranças partidárias, para organizar a pauta de votação. Se nós pudermos, como os presidentes de comissão, tratarmos desses projetos que foram apresentados, e na medida do possível, naqueles que a gente considerar que é razoável, ter pareceres conjuntos, que possam abreviar a tramitação dos projetos, e tudo isso facilitará muito a nossa discussão aqui na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Na apresentação de ontem, nós ouvimos do prefeito, por exemplo, que, se é verdade que a cidade mantém o nível de arrecadação do ISS e do IPTU em patamares até um pouco superiores àquilo que era previsto, por outro lado, há alguns impostos que são aqueles de transferência da União, transferência do Estado, arrecadações como, por exemplo, a dos royalties, do petróleo, que caíram muito, que fazem com que o Rio de Janeiro precise dinamizar muito a sua ação como cidade, e nós, como vereadores, temos uma importância muito grande neste processo. Nós vivemos situações graves para a população do Rio de Janeiro, uma delas é a situação da saúde, há uma situação que preocupa a população, a saúde já era uma situação muito grave, está aqui o vereador Carlos Eduardo, que tem sido um vereador muito atento a esse tema, que o tempo todo chama a atenção do poder público para as necessidades da população do Rio de Janeiro, mas, além de todos os problemas que nós já tínhamos, nós vivemos agora essa situação do pânico da população com a gripe que foi apelidada de gripe suína. As pessoas, todo dia, vêm nos jornais, as manchetes de que, hoje, por exemplo, a manchete do jornal é que morreram mais seis pessoas por conta dessa gripe. E, quando nós acompanhamos as notícias da precariedade do atendimento, nós sabemos que há um desafio enorme para a cidade do Rio de Janeiro e para o Estado do Rio de Janeiro conseguir oferecer atendimento de qualidade à população. Hoje, por exemplo, o Estado anunciou, junto com o ministro da Saúde, a assinatura de um documento do governo federal com o Estado do Rio de Janeiro, anunciando a construção de mais 46 UPAs no Estado do Rio de Janeiro. Dessas 46 UPAs, algumas serão construídas na cidade do Rio de Janeiro. A prefeitura, a cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, assumiu, durante o processo eleitoral, o compromisso com a construção de pelo menos 20 UPAs, 10 ainda ao longo do ano de 2009. Portanto, essas questões que têm a ver com a saúde da população, com essa situação grave porque vive o povo do nosso Estado, da nossa cidade, é algo que deve fazer com que nós, vereadores, estejamos não só preocupados, mas que temos uma ação eficaz como Poder Legislativo, junto ao Poder Executivo, o papel de chamar a atenção do Poder Executivo, de fazer a denúncia das mazelas da saúde pública, mas também de somarmos esforços na Câmara de Vereadores, junto ao Poder Executivo, para ver a cidade poder viabilizar os meios para resolver esses problemas tão graves que a cidade do Rio de Janeiro vem enfrentando. O que nós ouvimos ontem do prefeito e do secretário da Casa Civil, o secretário Pedro Paulo, é que a cidade do Rio de Janeiro tem conseguido encontrar o equilíbrio orçamentário, financeiro, para poder fazer com que a vida na cidade funcione dentro de uma normalidade. Mas isso ainda não é o suficiente, nós precisamos de algo mais. E o que foi apresentado ontem pelo prefeito é esse algo mais que pode permitir ao Rio de Janeiro oferecer qualidade de vida à sua população. e a qualidade de vida, nós sabemos que ela passa por uma série de elementos que têm a ver com a educação, com a cultura, com o lazer, mas ela tem a ver primordialmente, inicialmente, com a saúde. Se nós não tivermos saúde, dificilmente vamos atingir os outros patamares dessa qualidade de vida que a população do Rio de Janeiro merece. Então, eu queria finalizar, senhora Presidente, senhores vereadores, eu não queria deixar de nessa reabertura dos trabalhos legislativos, depois desse recesso de 30 dias, e aí, ao contrário do que muita gente imagina, não foram 30 dias de férias. Os vereadores não pegaram 30 dias, entraram de férias, viajaram, estão voltando hoje das férias. Foram 30 dias que não havia funcionamento do plenário, mas que funcionava a comissão do plano diretor, que funcionava o trabalho de várias comissões, da CPI que trata a questão da Cidade da Música, da CPI que trata da questão do Hospital de Acari, a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, que, nesse mês de julho, visitou um sem número de postos de saúde, hospitais, chamando a atenção do prefeito para os problemas. Ou seja, os vereadores, no mês de julho, tiveram uma intensa atividade parlamentar e política. Com o prefeito Eduardo Paes, nós tivemos alguns eventos públicos. O prefeito recebeu a Câmara de Vereadores no Palácio da Cidade para tratar do plano diretor. O prefeito esteve aqui no plenário no dia 20 de julho, tratando com os vereadores, com a sociedade civil, também sobre o plano diretor. Ontem, ainda no período de recesso, houve esse encontro lá com os secretários e com a presença de 45 vereadores da Câmara do Rio de Janeiro. Ou seja, então, na verdade, hoje nós estamos retomando o trabalho legislativo de plenário, mas de um mês de julho de intensa atividade política e de muito trabalho dos vereadores do Rio de Janeiro. e eu não queria deixar de fazer esse registro porque sempre fica aquela impressão de que os vereadores trabalham pouco ou não trabalham e que estavam de férias, quando não é verdade. Os vereadores passaram o mês de julho, repito, trabalhando e muito pela cidade do Rio de Janeiro e agora, a partir de hoje, dia 3, dia 4 de julho, nós estamos retomando esse trabalho de plenário e que nós esperamos poder, nesse trabalho de plenário, aprovar um elenco de projetos que eu tenho certeza serão muito importantes para a cidade do Rio de Janeiro e para o povo do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela atenção dos vereadores e muito obrigado, senhora vereadora Patrícia Amorim, que preside essa sessão. A palavra continua franqueada. com a palavra a vereadora Tânia Bastos, que dispõe de 10 minutos. Muito boa tarde a todos os vereadores e vereadoras aqui presentes. Eu quero, nesse momento, aproveitando aqui as palavras do nosso líder de governo, o Adilson Pires, onde ele colocou algumas questões que foram ontem conversadas junto com o prefeito e os vereadores. E eu tenho um grande interesse em um desses projetos, além de outros, que foi a condição em que o nosso prefeito, ele está tornando a guarda municipal hoje estatutária. Obviamente que os nossos vereadores estão aqui, com certeza, jamais, creio eu, não vai votar ao contrário desse projeto, até porque a guarda municipal hoje é uma empresa e que presta serviços para presta serviços para toda a população e faz até trabalhos que nem de competência dela. A guarda municipal é servida como diversas situações. Em diversas situações ela serve à população. Em alguma delas são condições até ruins, como correr atrás de camelô, rebocar os carros na rua. Parece até que a guarda só serve para isso, infelizmente. Mas o nosso prefeito tem uma sensibilidade muito grande e sei que o governo anterior teve muita resistência com relação a tornar a guarda municipal estatutária. Foi até as últimas instâncias me parece e conseguiu ganhar, porém um pouquinho de boa vontade eu tenho certeza que não faz mal a ninguém e o prefeito ele se mostrou muito sensível a essa causa e a casa que legislativa também com certeza estará apoiando essa iniciativa do nosso prefeito. Aproveitando também a oportunidade eu quero aqui registrar nos anais da casa a nossa o projeto de autoria do senador Marcelo Crivella que é o programa Cimento Social. Eu andei lendo nesse recesso alguns jornais o jornal O Dia publicou diversas vezes falando a respeito do projeto e o programa atendeu me parece que três famílias e essas famílias as três famílias que foram atendidas foram essas que infelizmente tiveram seus filhos torturados e mortos quer dizer então eu quero aqui parabenizar imensamente ao nosso senador Marcelo Crivella por esse trabalho e quero também registrar aqui que o trabalho que foi feito nessas três casas que foram doadas para essas famílias foi do recurso próprio com a venda de CD que o senador Marcelo Crivella recebeu com essas vendas com esse recurso ele colocou e disponibilizou fez construiu e fez a entrega praticamente já tem uns 15 dias isso mostra né e na realidade as pessoas quando querem realmente fazer algo é só basta querer quando elas querem na realidade fazerem algo na verdade só basta ter um pouquinho de sensibilidade e vontade para que as coisas aconteçam então eu quero parabenizar o senador Marcelo Crivella essas famílias que receberam essas casas estão super felizes acredito que dali para frente outras construções serão feitas outras reformas serão feitas o senador esteve com a Dilma e também esteve com o Sérgio Cabral e o próprio Sérgio né o nosso governador encaminhou o presidente da EMOP para ele estar lá e verificou as casas enfim eu acho que tem que haver uma parceria do governo federal do governo estadual e o próprio governo municipal já que na gestão anterior da administração anterior o próprio César Maia não foi muito sensível a esse projeto na época eu estive lá junto com o o secretário de desenvolvimento social Marcelo Garcia e o Marcelo Garcia junto com toda a sua secretaria na época disse né que estava com todo aval do prefeito para que a verba vindo do ministério da cidade fosse diretamente para a secretaria de assistência e posteriormente essas reformas e construções seriam feitas porém o prefeito não cumpriu com a sua promessa e hoje nós temos aqui um processo no ministério da cidade porém assim temos também uma grande uma pessoa que na realidade sendo senador da república se sensibilizou mesmo assim e ali se dispôs e fez essas casas com bastante com recurso da sua própria da sua venda de CD então parabenizo aqui imensamente o nosso senador quero até ainda pouco conversei com ele por telefone falei que eu estaria aqui na tribuna falando a respeito do seu trabalho e essa iniciativa também e assim gostaria de chamar atenção e pedir a toda não só o ministério da cidade mas também ao próprio governo do estado e o governo municipal que possa estar conosco nessa empleitada porque é muito fácil a gente apresentar trabalhos apresentar projetos para uma população de renda alta como Copacabana São Conrado mas a partir do momento que a gente já começa também a fazer um trabalho voltado para os menos favorecidos eu acredito que isso aí é o que nos motiva a sermos hoje e somos vereadores representantes da cidade do Rio de Janeiro então aqui Marcelo Crivella eu quero te parabenizar meu muito obrigado porque na realidade dentro de você não tendo diversos obstáculos como você mesmo como a vossa excelência obteve diversos obstáculos durante um período e foi muito criticado hoje você mostrou para a população do Rio de Janeiro que basta querer é só você querer realmente fazer então na realidade eu quero aqui parabenizá-lo e dizer que foi muito brilhante e está sendo também muito brilhante esse trabalho e com certeza a população do Rio de Janeiro agradece imensamente muito obrigada pela atenção de todos muito obrigada então meu querido e nobre colega Eliomar nosso líder aqui de governo pela condução também dos seus trabalhos eu tenho certeza que nesse primeiro nesse segundo semestre que nós estaremos juntos aqui estaremos aqui lógico diversificando diversos projetos apresentando diversos projetos e tendo também apresentações de várias ideias aqui algumas nós vamos com certeza ter alguns conflitos porque nem todos pensam iguais mas obrigada também pela sua condução que você tem feito o trabalho realmente de líder não foi à toa que o nosso prefeito o titulou dessa forma tá bom muito obrigada a todos a palavra continua franqueada com a palavra nesse momento o nobre vereador tio Carlos boa tarde a todos boa tarde vereadora que assume a presidência nessa sessão é o motivo de eu estar usando esse tempo aqui primeiro dar parabéns à iniciativa do prefeito Eduardo Paes de receber nós vereadores naquela reunião ontem no Palácio da Cidade mas também eu pediria atenção especial a todos os inclusive ao nosso representante aqui do governo o líder do governo no sentido de que esse segundo semestre ele seja realmente bastante produtivo e a minha preocupação é que ontem eu fui aquele almoço com a expectativa de ouvir também sobre a situação do esporte na nossa cidade a minha preocupação em relação às vilas olímpicas que precisam estar sendo concluídas a do Caju a de Vila Isabel e a de Jacarepaguá eu gostaria que o poder executivo pudesse dar respostas também em relação aos projetos ligados ao esporte ao lazer na nossa cidade até porque vai ser com muita alegria no mês de outubro que nós não só moradores da cidade cariocas mas também como brasileiros de uma maneira geral teremos a definição sobre as olimpíadas de 2016 e eu gostaria muito que o prefeito Eduardo Paes e essa mensagem também vai para o governador e até para o presidente da república nós teremos que sediar sediar desculpa queremos sediar as olimpíadas de 2006 2016 mas precisamos no nosso dia a dia que o esporte tenha o seu valor porque o esporte ele forma o cidadão ele afasta a criança das coisas ruins e nós precisamos e eu fui ontem com a expectativa de ouvir também projetos que possam ser relevantes no segmento do esporte mais do que isso vereadora Patrícia que a senhora eu já disse isso é um expoente no esporte a senhora é um ícone para a nossa cidade para o nosso esporte brasileiro a gente vê a natação o Cielo levantando essa bandeira da natação mas são exemplos únicos a senhora foi uma medalhista a senhora foi uma recordista sul-americana e passou a Patrícia Murim e nós estamos aí com a natação vivendo de exemplos agora únicos e nós precisamos sim ter apoio efetivamente da prefeitura em relação aos esportes falo isso porque o prefeito Cesar Maia quando criou as vilas olímpicas foi um grande acerto digo e repito eu não sou aqui um defensor do prefeito Cesar Maia porque gosto dele porque sou admirador eu sou defensor porque vi grandes acertos quando ele era prefeito dessa cidade e torço muito para que o prefeito Eduardo Paes possa também acertar e eu vejo estou aqui fazendo um apelo para que ele que esta casa que nós vereadores que temos a linha do esporte da criança da educação que ele seja sensível o secretário Chiquinho da Mangueira até então disse que estava arrumando a casa então o tempo foi dado agora é para valer esses seis primeiros meses foi dado o tempo ao executivo de arrumar a casa então agora mais do que nunca é o tempo de trabalhar e nessa expectativa é que eu aqui digo que sou parceiro da cidade do Rio de Janeiro não sou oposição por oposição eu sou parceiro da cidade do Rio de Janeiro e por isso tenho certeza absoluta que o vereador Adilson Pires líder do governo desta casa está sensível também a esta causa e que o prefeito Eduardo Paes através de ações concretas possa fazer com que os nossos apelos sejam revertidos em ações concretas mais uma vez agradeço a forma em que o prefeito Eduardo Paes vem tratando esta casa mas digo de forma também objetiva que a casa já foi arrumada os seis meses já passaram o segundo semestre será com certeza próspero as vilas olímpicas estão por acabar que sejam acabadas a vereadora Rosa Fernandes que é presidente da comissão de esporte nós tivemos nesse recesso recebendo o tribunal de contas recebendo todo a Rio Urbe para dizer por que parou e se vai continuar a construção das vilas olímpicas está certo e mais uma vez eu dou parabéns vereadora Patrícia Murim não dou parabéns pelo seu Flamengo mas dou parabéns pela natação que eu sei com que alegria o Cielo essa vitória que é única mas nós temos que fazer de exemplo para que não aconteça o que aconteceu com a senhora aconteça todo o seu brilho logo depois ficou colocado de lado então vamos aproveitar o exemplo do Cielo mostrando aos jovens que a natação é um caminho da vitória é um caminho da disciplina é dizer não as drogas e sim ao esporte mais uma vez parabéns e muito obrigado a todos os companheiros agradeço ao vereador tio Carlos a palavra continua franqueada com a palavra o nobre vereador Washington Boston senhora presidente vereadora flamenguista de coração provavelmente a primeira presidente do Flamengo em toda a história senhores vereadores vereadoras todos presentes o que me traz aqui hoje é simplesmente fazer tecer um comentário acerca das questões que ocorrem nessa cidade principalmente levando isso em consideração a câmara de vereadores e eu queria que se os vereadores ou as vereadoras aqui tivessem oportunidade ou conhecimento de alguma pessoa que realmente entendesse das necessidades dessa cidade da política dessa cidade de todas as ações que porventura ocorram nessa cidade para me apresentarem porque eu estou precisando estudar eu estou precisando estudar e provavelmente eu terei que fazer psicologia para poder realmente entrar nos meandros da mentalidade do raciocínio das pessoas estou falando isso porque há cerca de um ano um ano e meio eu vi uma belíssima matéria nos jornais da cidade do Rio de Janeiro em que a câmara de vereadores era criticada pelo excesso de projetos apresentados pelos vereadores hoje existe um movimento no país para que alguns projetos algumas leis aprovadas elas sejam retiradas do convívio da sociedade maiormente aquelas que são consideradas leis inócuas e aí eu fiquei pensando o que eu faço como vereador eu entendo claramente que a função do vereador a função do legislador não é pura e simplesmente a função de criar leis esta casa nesse semestre em que pese a ausência de alguns vereadores que não se reelegeram eu reputo como um quadro brilhante de vereadores eu reputo essa legislatura da câmara de vereadores infinitamente superior àquela que eu participei de 2001 a 2004 nós nos orgulhamos de sabermos que parece que duas ou três sessões não foram realizadas nesse semestre mas temos discutido aqui amplamente a questão do legislativo cobrar ações do governo municipal fiscalizar os atos trabalhar em conjunto pela melhoria da qualidade da vida do cidadão carioca discordarmos do prefeito se assim for necessário mas aí eu não entendo eu preciso estudar eu preciso aprender porque domingo eu me deparei com a matéria do jornal o dia se eu não me engano de página inteira em que a câmara de vereadores mais uma vez é criticada e a crítica vem exatamente do pequeno número de projetos de lei apresentado pelos vereadores dessa casa então eu queria saber o que a imprensa pode nos ensinar se é que tem poderes ou capacidade para isso um dia a crítica é porque os vereadores aprovam muitas leis quando os vereadores se debruçam em cima das questões dessa cidade para discutir com toda a sociedade com os técnicos da prefeitura discutirmos internamente eis que eles mudam de opinião aí a questão já não é mais a questão da discussão das necessidades da casa e sim a aplicação e apresentação de projetos de lei então isso aí é alguma coisa que eu gostaria de entender e gostaria de saber se o jornal o dia pode me ajudar nisso por quê? porque não dá para nós sistematicamente vivermos as expensas do que diz o noticiário no dia seguinte e falo isso por uma questão muito simples e também não estou buscando aqui nenhuma alternativa para que seja entrevistado não eu sou de um tempo em que a imprensa se orgulhava de colocar os seus repórteres na rua em busca da notícia quaisquer que fossem as origens dos fatos a serem apresentados à sociedade hoje eu percebo aqui nessa casa uma coisa interessante quem tem assessor de imprensa e quanto maior a qualidade do assessor as notícias são veiculadas na cidade do Rio de Janeiro estou falando isso por quê? porque eu participo de uma CPI está aqui o vereador Brizola Neto que é o relator e que eu não tive oportunidade de ver em jornal nenhum alguma coisa falando sobre o relator da CPI do hospital de Acari mas vejo pessoas que não participam das reuniões vão às audiências públicas e a imprensa fica ali do lado de fora esperando para fazerem aquelas matérias mirabolantes eu fico querendo saber se é coerente se esse poder paralelo que nós temos na sociedade brasileira pode explicar isso gostaria de dizer vereador Brizola Neto que uma coisa que tem me afetado muito com relação a nossa CPI é a forma como essa CPI está sendo conduzida conduzida por nós mesmo que temos que fazer uma meia culpa não dá não dá para as pessoas serem convocadas ou convidadas para as audiências públicas com aqui a essência de uma única pessoa o presidente decide convidar convocar o convite é feito e os membros da CPI não são sequer comunicados quando se discute nas reuniões para se deliberar os atos ou os fatos a serem desenvolvidos pela CPI se faz necessário a discussão interna a apresentação do fato e a deliberação tem que ser feita pelo conjunto de membros daquela comissão quem define é o colegiado quem apresenta o fato deliberado este sim é o presidente da CPI então não faz sentido porque pode me parecer começa a vir a minha cabeça que é uma CPI de imprensa é uma CPI em que nós temos lá um colegiado que fiscaliza investiga julga condena e depois manda para a cadeia eu preciso saber e gostaria de pedir a vossa excelência e quero até me desculpar com vossa excelência por ser o relator desta CPI gostaria de solicitar que na próxima reunião constasse em ata a decisão tomada pelo colegiado porque se não fica CPI de uma pessoa só desculpe o vereador Serrute também é membro da CPI porque se não fica uma CPI de imprensa uma CPI que é discutida um minuto dois minutos e a matéria vai para a imprensa porque me parece que alguma coisa é deliberada CPI é para nós investigarmos CPI é para apresentarmos a nossa denúncia a nossa conclusão através de um relatório apresentarmos ao ministério público é uma CPI estritamente documental é uma CPI que precisa ser analisada não essa como todas as CPIs porque se não na próxima vez que aparecer uma CPI vão participar da mesma aqueles vereadores que porventura a imprensa autorizar aquele não aquele não pode participar porque ele não tem uma pessoa um agente um jornalista que faça a sua assessoria de imprensa não é bom vereador que não tenha assessoria de imprensa porque se não ele não leva a matéria ao jornal ou então pedirmos para que acabemos de uma vez por toda com aquele espaço reservado à imprensa os vereadores que tiverem uma boa assessoria todo dia se encarregarão de mandar e vamos criar um departamento aqui na câmara para encaminhar matérias direto para os jornais de acordo e dependendo da qualidade da capacidade e do salário do assessor de imprensa quero deixar registrado aqui que não estou falando nada contra o assessor de imprensa que eu acho que é uma figura importante no legislativo é uma figura importante na sociedade eu mesmo tenho uma filha que era minha assessora de imprensa foi minha assessora durante muito tempo quando ela fazia faculdade ela é jornalista agora não dá para nós sermos guiados pelas assessorias de imprensa CPI reunião o membro não vem quando tem audiência pública aparece e tem quatro cinco agentes da imprensa para entrevistá-lo e colocar na matéria colocar no jornal colocar como elemento de informação para a população aquilo que ele tem de interesse aquilo que ele tem de necessidade aquilo que ele tem de vontade para mostrar a população que é para depois ele pegar aquele material e fazer campanha eleitoral não estou aqui nem tenho nenhuma procuração para defender o instrumento que está sendo investigado mas olha ali vejo o nobre vereador Eduardo Moura e fico pensando o seguinte quanta pancada nós levamos por causa dessas ações lá no hospital de Acari quando eu falo isso nós temos que investigar temos que levantar temos que fazer tudo agora o encaminhamento para o ministério público é que é importante caberá ao ministério público tomar as suas decisões como eu falei aqui volto a repetir uma CPI estritamente documental que pode e já deveria estar com o trabalho plenamente encaminhado para o ministério público então quero voltar a repetir aqui uma coisa que eu acho que é de suma importância nós temos que nos posicionarmos nós não podemos ter a imprensa como adversário como inimigo mas também não podemos permitir que a imprensa nos tenha como adversário como inimigo e que venha sistematicamente fazer acusações ao legislativo da cidade do Rio de Janeiro eu tenho o hábito de assistir a TV Câmara e me impressiona a quantidade de matérias que eu vejo de determinado tipo de vereador ou vereadora se nós ligarmos a TV Câmara de segunda a sexta nos dias de ações da TV Câmara nós vamos ver vereador que tem matéria ali quase todo dia e as vezes eu fico procurando para ver se sou eu até agora não tive oportunidade de ver não está entendendo tio Carlos mas com fé em Deus eu ainda terei oportunidade de olhar a TV Câmara e ver até um pronunciamento não quero muita coisa não só um pronunciamento não precisam ser aquelas entrevistas não precisam ser aqueles materiais não precisam ser aquelas relações existentes dentro do plenário basta um aparecimento que aí eu já me dou por satisfeito não dá é para a TV Câmara também ser utilizado praticamente por um vereador ou vereadora como tem sido utilizado sistematicamente por isso é que eu quero deixar registrado aqui e quero dizer que a partir de hoje vereador Brizola eu gostaria de solicitar a vossa excelência solicitar ao nobre vereador Serrute que todos os atos sejam consagrados ali através de uma ata porque senão a CPI passa a ser de uma pessoa ou de duas quando na realidade a CPI é do colegiado muito obrigado senhor presidente e a todos não há oradores inscritos a presidência franqueia a palavra não havendo quem queira fazer uso da palavra a presidência suspende a sessão às 15 horas e 40 minutos está suspensa a sessão está reaberta a sessão terminada a primeira parte do grande expediente passa a segunda parte o orador escrito é o nobre vereador Heliomar Coelho que dispõe de 20 minutos senhor presidente dos trabalhos desta sessão nobre vereador Stepan Essesial senhores vereadores presentes eu espero que pelo menos a partir das 4 horas haja uma maior afluência neste plenário de vereadores e vereadoras o nobre vereador Washington ainda pouco ocupou aqui a tribuna falando da imprensa que critica o legislativo e querendo dizer que há uma certa injustiça ou nós estamos assistindo não é bem verdade a afirmação dele bom de qualquer maneira estamos começando as atividades legislativas eu já comecei ontem ontem eu já presidi uma sessão solene homenageando uma pessoa cuja atividade no exercício da sua profissão tem realmente merecido destaque pelo compromisso com a ética tratava-se nada mais nada menos do que uma juíza e procuradora da república doutora Denise tivemos ontem um almoço no palácio da cidade com o prefeito compareceu um bom comparecimento de vereadores jornal hoje está noticiando cerca de 45 o que merece pelo menos de minha parte é um aplauso um aplauso pelo tipo de relação diferente que é estabelecida na pessoa do prefeito entre executivo e legislativo agora foi um almoço onde ele convidava os vereadores esse convite inclusive feito pelo presidente da casa novo vereador Jorge Felipe e o almoço tinha como finalidade a apresentação de projetos do executivo a serem enviados para esta casa que deva ser apreciado pelos vereadores e é claro como é de autoria do executivo e era o chefe do executivo falando automaticamente ele trabalhava uma espécie de convencimento sobre a justeza e a importância das suas propostas inclusive hoje esta tribuna aqui foi ocupada pelo líder do governo desta casa novo vereador Dilson Pires onde já também ressaltava a importância e além de ressaltar a importância ressaltava também que matérias deviam ser apreciadas com a máxima urgência eu acho que é saudável é um gesto de civilidade não deixa de ser o prefeito convidar os vereadores para fazer a apresentação dos seus projetos mas isso não deva significar de forma alguma que os vereadores agora abdiquem do seu direito de legislar e legislar significa exatamente apanhar cada projetos daqueles que estão listados são 13 se não me engano cerca de 13 ou 17 aí eu não me lembro mas aqueles projetos os vereadores deverão trazer os projetos aliás um deles estava lá numa pasta foi entregue para cada um mas os vereadores exatamente se debruçarem em cima daqueles projetos apresentados fazer a sua análise para dar o seu voto com consciência aqui porque caso contrário então isso daqui vira como se fosse uma coisa sem nenhuma vida principalmente vida parlamentar então eu estou falando isso porque daqueles projetos tem projetos o novo vereador Adilson Pires hoje falou projeto de importância para a vida da cidade tem projeto ali que não é tão importante para a vida da cidade tem projeto ali que merece ter uma discussão séria tem projeto ali que realmente esta casa tem que ter o olhar para eles o olhar do legislativo não é ser totalmente subserviente ao executivo a relação não é expressada a relação boa deva existir sempre isso daí é uma coisa que inclusive nós sempre reclamamos aqui mas a relação boa não significa subserviência total e absoluta aquilo que é apresentado e desejo como desejo do chefe do executivo o alcaide Eduardo Paes e é claro que por exemplo durante esse excesso aconteceu muita coisa muitos decretos inclusive reuniões até do executivo com vereadores não é bom claro eu pelo menos acompanhei tudo não é e gostaria de fazer uma observação ou algumas observações em relação a política de educação do município do Rio de Janeiro eu acho que tem uma secretária que realmente está adotando com a maior fidelidade possível o receituário neoliberal na implementação da política de educação no município do Rio de Janeiro e isso daí eu acho que deva ser objeto de uma discussão nós não podemos simplesmente agora achar que é assim que deva ser eu sei tem vereadores aqui que segue fielmente esse receituário tudo bem é um direito deles ter esse tipo de pensamento ter a sua opinião e inclusive defender o seu ponto de vista mas eu acho que deva ser objeto de uma discussão se não fica complicado isto que a gente tem assistido que é o vereador não fala nada não faz nenhum pronunciamento mas na hora do voto na hora do voto dá o voto sem conhecimento de causa sem saber o que está acontecendo então realmente isto daí é complicado porque está votando com o prefeito e não é assim que a coisa deva ser feita então eu gostaria de a educação não é mercadoria contra a privatização da escola pública a atual crise mundial ressalta as diferenças entre os principais projetos políticos administrativos de um lado os responsáveis pelo grande cassino em que se transformou em economia globalizada apesar do óbvio fracasso continuam afirmando o essencial do seu ideário veem o papel do Estado como de um facilitador dos ganhos privados do discurso inicial de que os governos deveriam livrar-se da gestão de atividades pouco típicas de sua vocação como o setor siderúrgico por exemplo avançam na privatização das telecomunicações dos recursos minerais da previdência e mais recentemente da saúde e da educação de outro lado continuamos a defender uma política de Estado em que este seja o garantidor dos direitos fundamentais da população assim como o de indutor do desenvolvimento econômico e social sustentáveis na ótica das maiorias de atuação neste cenário o novo governo municipal completou seis meses de atuação porém ao invés de buscar cumprir com os compromissos para os quais foi eleito aumentando os investimentos públicos a fim de garantir a melhoria da qualidade dos serviços prestados desde os primeiros dias de sua gestão vem colocando em prática uma série de ações de caráter privatista que pretendem transferir para a iniciativa privada obrigações que deveriam ser suas é reveladora a matéria publicada pelo jornal o globo de 27 de abril de 2009 de autoria da secretária municipal de educação a senhora Cláudia Costin intitulada parceria vital em que afirma a gestão pública moderna não pode prescindir destas parcerias com a sociedade civil inicialmente é preciso afirmar aqui que esses novos fundamentos políticos administrativos em que se baseia o atual governo municipal fazem parte de um conjunto de medidas que vem sendo implementadas em consonância com o governo federal de Lula e o governo estadual de Sérgio Cabral Filho nas diversas áreas de atuação do poder público na esfera da educação atos dos três governos apresentam aspectos comuns dão corpo ao que podemos chamar de pedagogia do capital e tem como norte uma gestão empresarial que não atende aos interesses dos profissionais de educação tampouco a classe trabalhadora que necessita e tem o direito de exigir políticas públicas de qualidade em relação a educação municipal o prefeito vem abrindo as portas das unidades de ensino e entidades a entidades da sociedade civil e empresas privadas tentando apresentar a escola pública como negócio das várias medidas que adotou podemos citar algumas que comprovam o compromisso da atual gestão com o setor privado como um a contratação da fundação Ayrton Senna ao iniciar o ano letivo a secretaria municipal de educação em convênio com o ministério de educação e cultura contrata a fundação Ayrton Senna Entidade Educacional de Setor Privado para preparar material didático provas e avaliações dos alunos da rede pública de ensino esquecendo-se que a autonomia pedagógica é um dos pilares para a garantia da escola pública democrática e de qualidade 2 projeto de lei 2 barra 2009 que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e das outras providências infelizmente e contrário a nossa posição o projeto foi aprovado a lei permite agora que serviços essenciais ao bem-estar da população como educação saúde ciência e tecnologia entre outros deixem de ser responsabilidade direta da prefeitura que repassará recursos públicos a entidades privadas para execução desse serviço 3 publicação da resolução SME 1010 em 4 de 3 2009 posteriormente revogada e substituída pela resolução 1014 que dispõe sobre observações relativas à avaliação escolar ao instituir o sistema de avaliação onde o nível central da Secretaria Municipal de Educação enviará às escolas bimestralmente provas para serem aplicadas aos alunos com o mesmo peso das provas e avaliações elaboradas pelos professores verdadeiros protagonistas do processo ensino-aprendizagem mais uma vez é ferida a autonomia pedagógica da escola e do professor e quebrado todo o processo de construção do projeto político-pedagógico-democrático previsto na lei de diretrizes de base 4 publicação da resolução 1548 em 15 de 6 de 2009 que atualiza normas para a emissão do boletim de inspeção médica esta resolução determina que o diretor da escola ao emitir para o profissional de educação o boletim de inspeção médica deverá registrar se há má fé simulação ou abuso por parte do servidor aqui está implícita a relação de desconfiança que a prefeitura estabelece com os servidores por ela esta relação também é transferida para o interior das unidades escolares antepondo diretores e demais profissionais da educação será que a secretaria municipal de educação prefeitura desconhece que inúmeros profissionais de educação continuam vitimados por doenças ocupacionais por atuarem em péssimas condições de trabalho em escolas e creches superlotadas com carências de recursos materiais número insuficiente de servidores e infraestrutura degradada além da situação constrangedora para diversos professores e funcionários administrativos a prefeitura transfere para os educadores atribuições de responsabilidade exclusiva da área médica projetos que instituem a meritocracia na educação pública escolas do amanhã lançado em 13 de março o projeto prevê beneficiar 150 escolas localizadas em áreas violentas da cidade que acrescentará a grade curricular atividades culturais de pesquisa ensino e lazer até o momento o referido projeto não saiu do papel o projeto diz também que caso as metas previstas sejam atingidas os educadores dessas escolas receberão bônus de um salário e meio a mais a cada ano decreto 3860 que dispõe sobre os critérios de premiação a ser concedido aos servidores de 1 de julho 2009 decreto 3861 também de 1 de 7 que fixa metas de redução de custeio de despesas com concessionários de serviços públicos de fortalecimento de luz água fornecimento de luz água e telefonia nas escolas públicas os decretos acima tem embutidos em seu texto uma política de bônus e mérito e um termo de compromisso de desempenho firmado pela Secretaria Municipal de Educação e as direções das escolas que foram convidadas a assinar o documento se comprometendo a cumprir as metas do índice de desenvolvimento de educação básica e índice de desenvolvimento da educação no município do Rio de Janeiro eles também determinam que havendo mais de cinco ausências no ano mesmo por afastamento médico os profissionais das unidades escolares deixarão de receber tais prêmios e bônus será que ao optar por uma pedagogia de resultados onde o que importa é preparar o aluno para obter a quantidade restrita nos índices ou a Secretaria Municipal de Educação conseguirá uma real e substantiva melhoria do ensino e desenvolvimento intelectual do aluno é evidente que todos nós legisladores poder executivo sociedade carioca e principalmente os profissionais de educação almejamos alcançar a plena qualidade da educação da nossa cidade mas esta não pode ser reduzida a metas e indicadores previstos pelo IDEB ou o IDEB Rio eu sei mas que não tinha ninguém para presidir a sessão porém ao priorizar uma política de métodos a meritocracia a prefeitura do Rio de Janeiro não demonstra querer enfrentar os principais problemas da educação municipal como um plano de carreira unificado de professores e funcionários com progressão por tempo de serviço e de formação aumento de verbas públicas para educação atendimento de qualidade à saúde do servidor aumento real de salário para todos os servidores da educação convocação de concurso público para profissionais de educação de escola e creches formação continuada e em exercer em serviço de qualidade para os profissionais de educação obras e recuperação dos prédios e infraestrutura melhoria da qualidade da merenda escolar que durante o primeiro semestre faltou em várias escolas faz-se necessário e urgente que toda e qualquer política pedagógica que venha a ser elaborada e implementada leve em consideração a contribuição dos profissionais de educação são eles que estão no dia a dia construindo efetivamente a escola pública são eles as matrizes de uma política educacional não menos importante foi publicado no diário oficial do município no dia 6 de julho 2009 o decreto 3871 que dispõe sobre o programa de apoio a uma escola ou uma creche nada contra que qualquer cidadão possa contribuir e colaborar doando bens e equipamento às escolas e creches do município o poder público deveria nesse sentido estabelecer regras menos burocráticas para que os diversos órgãos municipais possam receber doação de entidades e empresas privadas e mesmo de pessoas físicas este decreto como os demais resoluções revelam o caráter privatizante das políticas educacionais do governo municipal visto que desta vez escancara as portas das escolas públicas e creches para a entrada do setor privado que passa a promover a melhoria das condições de funcionamento da unidade escolar ou creche mediante inclusive pagamento de bônus assistência econômica e de saúde e fornecimento de mão de obra remunerada mediante pagamento de encargos trabalhistas não será isto a privatização da educação pública por último sexta-feira dia 31 de julho o prefeito publica o decreto 3934 cria o programa bairro educador que entre outras medidas autoriza a secretaria municipal de educação a estabelecer parcerias e celebrar convênios entre empresariado famílias organizações sociais instituições de ensino lideranças comunitárias e demais pessoas físicas para elaborar projetos que atendam as necessidades das comunidades escolares mais uma vez prefeito e secretária esquecem de incluir os profissionais da educação na elaboração dos projetos educacionais optando por parcerias com aqueles que defendem a mercantilização da educação para nosso mandato a atual prefeitura optou pela entrega das escolas e de creches públicas de seus profissionais e de seus alunos ao mercado para disputar recursos através da elaboração de projetos ou da procura de parcerias com comerciantes empresários organizações não governamentais e ou voluntárias levando-se em prática esses decretos a escola não será mais pública estará subordinada aos interesses de empresários e políticos que a adotarem a escola pública deixa de ser um direito de responsabilidade do poder público e transforma-se em mercadoria ao sabor dos interesses daqueles que passarão a ser seus financiadores continuaremos na luta com os profissionais de educação estudantes e responsáveis em defesa da educação pública democrática e de qualidade para todos e em todos os níveis senhor presidente eu queria pedir desculpas a vossa excelência por eu ter avançado um pouco na hora mas é porque a hora prevista para eu ocupar esta tribuna aqui não tinha alguém para abrir a sessão de maneira que eu perdi cerca de 10 minutos então eu estou concluindo eu queria antes conversar com o meu colega professor e vereador desta casa nobre o meu nobre vereador Reimão porque eu estou enviando um ofício o meu gabinete exatamente a vossa senhoria ofício GVEC número 066 barra 2009 de dia 4 senhor vereador solicito a realização de uma audiência pública com a secretaria municipal de educação senhora Cláudia Costin para prestar esclarecimento quanto às consequências administrativas e pedagógicas do decreto 3781 de 6 de julho e decreto 3934 31 de julho de 2009 para os profissionais de educação da rede municipal de ensino outro sim rogo observância da brevidade que a matéria exige quando da definição da data para realização da audiência ao tempo em que me coloco a disposição desta comissão para apresentação de projeto de decreto legislativo na forma do artigo 66 inciso segundo da lei orgânica do município confito de convocar a senhora secretária caso sejam frutíferas as tratativas para a vinda de sua excelência na oportunidade renova a vossa excelência as expressões de apreço e consideração que ele é o marco o elio eram essas as considerações eu gostaria nobre vereador ele é o marco o elio a presidência reconhece a pertinência da observação de vossa excelência e em face desta pertinência teve a compreensão por vossa excelência ter estendido o tempo que rigorosamente vossa excelência ficou dentro do tempo previsto que lhe era destinado esgotado o tempo destinado ao grande expediente passa o seu prolongamento a mesa dará ciência das proposições recebidas requerimento número 272 de autoria do senhor vereador Luizio Freitas que requer à mesa diretor na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas do médio Pedro Ernesto ao senhor Abílio Faria Pinto presidente do Riviera Country Club por relevante serviço prestado senhores vereadores que aprovam permanecem como estão aprovado requerimento número 275 de autoria do senhor vereador Roberto Monteiro que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas do médio Pedro Ernesto ao doutor Leonardo de Souza Gomes Tavares delegado da Polícia Federal por relevante serviço prestado em prol da justiça e da cidadania no município do Rio de Janeiro senhores vereadores que aprovam permanecem como estão aprovado requerimento número 276 de autoria do senhor vereador João Cabral que requer à mesa diretora na forma regimental seja concedida a medalha do médio Pedro Ernesto ao senhor Roberto Adler humorista Beto Silva senhores vereadores que aprovam permanecem como estão aprovado requerimento número 277 de 2009 de autoria do senhor vereador João Cabral que requer à mesa diretora na forma regimental seja concedida a medalha do médio Pedro Ernesto ao senhor Cláudio Manoli Mascarenhas Pimentel dos Santos humorista Cláudio Manuel senhores vereadores que aprovam permanecem como estão aprovado requerimento de autoria do senhor vereador João Cabral que requer à mesa diretora na forma regimental seja concedida a medalha do médio Pedro Ernesto ao senhor Marcelo Garmater Barreto humorista Marcelo Madureira senhores vereadores que aprovam permanecem como estão aprovado requerimento do senhor vereador João Cabral que requer à mesa diretora na forma regimental seja concedida a medalha do médio Pedro Ernesto ao senhor Hélio Antônio do Couto Filho humorista Hélio de La Pena senhores vereadores que aprovam permanecem como estão aprovado a presidência solicita que o nobre vereador Paulo Pinheiro assuma a presidência dos trabalhos para proceder submeter a votação um requerimento da autoria da mesa diretora por favor do Couto Filho requerimento 274-2009 de autoria da mesa diretora e requeremos na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao excelentíssimo senhor senador doutor Walter Pereira de Oliveira senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado Gostei muito da cadeira não posso agora não estava conseguindo ficar presente palavra pela ordem do nobre vereador Roberto Monteiro senhor presidente senhores vereadores vou fazer uso da questão de ordem eu estava um pouco esvaziado durante a primeira parte do grande expediente mas até sucentamente algo que me causou perplexidade no sentido que hoje adentrado no meu gabinete eu vi pela assessoria de imprensa uma matéria de jornal o dia do qual enfim relatavam várias notícias a respeito da baixa produtividade da câmara e o meu discurso aqui muito longe de ser um discurso corporativista muito longe nesse sentido porque não seria esse o intuito não me prestaria a essa condição aqui eu acho que cometeu alguns equívocos aquele jornalista que escreveu aquela matéria publicada no jornal o dia de domingo a respeito do trabalho legislativo no primeiro semestre da câmara de vereadores e eu vou dar esse exemplo porque eu estou aqui há dois anos e meio exatamente que eu eu era suplente do antigo vereador Fernando Gusmão entrei é salta os olhos é que essa legislatura tem um diferencial e um primeiro diferencial que se constata nessa legislatura é um 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 alto uma alta produtividade dos debates os debates dessa casa nesse primeiro semestre tem sido os debates da mais alta relevância debates que enobrecem o parlamento da cidade como do estado do Rio de Janeiro e também não faz juiz a matéria que também vi ali no jornal o dia porque além disso ela cita algumas situações inverídicas dentre as quais situações onde que a câmara não teria aprovado texto de lei eu posso dizer e aqui não vou ficar propagandando mas que só da minha parte só de projetos meus foram aprovados e viraram leis dois projetos de leis sancionados um por acaso tem discussão na justiça pela Fê Comércio não foi nem a questão de uma discussão de veto que o prefeito depois nós derrubamos o veto negativo foram leis que foram discutidas isso eu estou dizendo por mim e acho eu que deva ter também outros vereadores que tiveram suas leis aprovadas tivemos também a lei aqui do reboque é uma lei que ela ela está em uso na cidade do Rio de Janeiro tem essas informações a respeito das comunicações isso eu estou falando do meu caso especificamente em outros casos outros casos de primeira discussão que aprovamos tivemos emendas mas enfim aí eu acho que a questão vale para aquelas leis que nós aprovamos aqui mas do aspecto do seu conteúdo que chama a atenção que parece que o nosso parlamento de certa forma não vamos dizer que nós estamos na perfeição que não é isso longe de mim dizer que aqui o parlamento da cidade do Rio de Janeiro se encontra num grau de perfeição tamanho mas o que me chama a atenção que nitidamente a imprensa vem batido vem batendo no parlamento não só o parlamento da cidade do Rio de Janeiro de uma forma sem nenhum escrúpulos e aí o que isso vai de certa forma permeando na sociedade do aspecto que daqui a pouco a sociedade vai criando uma algeriza de certa forma em determinado momento ela pode até ter razão mas em outros momentos não tem razão que na verdade só favorece aqueles que se beneficiam do processo eleitoral ainda com o mecanismo da compra de votos como não é o caso de boa parte do parlamento que ainda faz disso aqui um instrumento de debate de ideias então eu entendo que foi inoportuna aquela reportagem não foi uma não foi uma reportagem que que possa se permear em determinado momento se pegue com algum eixo de veracidade porque se era para falar que aqui em nenhum momento uma lei foi aprovada não poderia dizer que aqui a gente só aprova medalhas ou honrarias teria que dizer efetivamente até as leis que foram aprovadas mesmo aquelas que possamos ter divergência de acharmos que às vezes que uma lei é relevante porque o que é relevante para mim pode ser irrelevante para outros o que é irrelevante para uns pode ser relevante para mim então eu acho que esse esse debate que é fruto do nosso parlamento eu acho que nós devemos estar atentos repudiar esse tipo de manifestação da imprensa mas de uma forma crítica de debate veja bem seu presidente nós estamos falando o seguinte debate não é traduzir pela falsa notícia por uma falsa notícia criar um um ambiente nocivo da sociedade para com o parlamento então eu gostaria de trazer isso eu acho que nós merecemos muitas críticas eu acho que nós somos alvos de muitas críticas porque nós somos aqui fruto de uma sociedade somos um coletivo nós temos divergência de ideias e pensamentos diferentes cada um aqui pode estar representando alguns interesses alguns interesses coletivos outros interesses individuais mas esse é o fruto do parlamento não é pegar como um todo dizer que efetivamente o parlamento da cidade do rio de janeiro não trabalhou eu sou testemunha no sentido de que nós trabalhamos efetivamente trabalhei em duas comissões durante esse recesso parlamentar e gostaria de deixar meu registro aqui que foram comissões que trabalharam com seriedade se as vezes a produção não é a produção que dá notícia mas é a produção que efetivamente enobrece o parlamento da cidade do rio de janeiro só na cpi da cidade da música senhor presidente nós ouvimos mais de 20 pessoas aqui que vieram aqui dar depoimentos tinham dias que nós começávamos os depoimentos na casa às 9 horas da manhã e saímos daqui diversas vezes mais de 10 horas da noite sem interrompermos os trabalhos para a hora do almoço e foi ininterrupto e isso para que a gente possa fazer um depoimento aqui que uma pessoa venha dar depoimento que possa vamos dizer assim qualificar o trabalho da cpi nós sabemos que existe todo um bastidor de fazer as convocações fazer com que as convocações cheguem nos endereços localizar aquelas pessoas não é uma coisa simples que a gente clica os dedos e as pessoas aparecem aqui no parlamento e vem dar seus depoimentos aqui então eu acho que tivemos a questão também da comissão do plano diretor que teve algumas debilidades mas num grosso modo trabalhou efetivamente para também preparar o plano diretor ainda tem ainda está muito incipiente o aspecto dos trabalhos mas não é não é uma coisa de pouca complexidade o plano diretor requer muita complexidade então eu acho que se a gente for botar pelo conceito de trabalho nós estamos sendo injustiçados eu acho que essa não é a forma de fazer crítica ao parlamento então seu presidente eu queria só deixar esse meu registro aqui no sentido de que nós possamos repudiar de público e da minha parte é dessa forma que eu acho que a crítica foi injusta se não fosse injusta não estaria nem fazendo aqui menção da palavra e gostaria só de exteriorizar isso para os outros vereadores porque quando a crítica é justa minimamente não estaria aqui pessoalmente até para fazer uso da palavra muito obrigado senhor presidente nobre vereador Roberto Monteiro associo-me à justa indignação de vossa excelência na verdade a matéria não reflete a verdade por quanto dezenas e dezenas de leis relevantes foram elaboradas e aprovadas aqui nesse primeiro semestre por conseguinte a nossa assessoria de imprensa e já determinei a mesa a assessoria da mesa diretora que faça o levantamento e vamos encaminhar ao jornal o dia a nossa manifestação de indignação em relação àquela matéria por quanto reiterando não tem compromisso com a verdade naquela matéria a palavra pela nova vereadora Dilson Pires senhor presidente senhores vereadores eu queria já usei da tribuna hoje para fazer a manifestação política que julguei necessário fazer mas gostaria de nesse momento fazer aqui um registro para todos nós nós tivemos no período do recesso da câmara além de tudo aquilo que já foi relacionado aqui hoje tivemos também a posse de um novo companheiro nosso o vereador doutor Gilberto que hoje participa aqui pela primeira vez da sessão conosco aqui no plenário da câmara naquela ocasião nem todos os vereadores puderam comparecer a posse do nosso novo vereador e companheiro aqui o vereador doutor Gilberto então eu queria nesse momento deixar registrado aqui nos anais essa sessão do dia 4 de agosto com a presença do nosso mais novo vereador da câmara do rio de janeiro palavra pela nobre vereador doutor Gilberto senhor presidente senhores vereadores senhoras e senhores boa tarde eu faço a palavra simplesmente para me apresentar aqui pessoalmente na íntegra agradecer o nosso amigo Adilson dizer que eu estou muito feliz em estar presente nessa casa e com certeza com bastante dignidade e retidão acompanharei os trabalhos com força aproveitar até o ensejo do Roberto Monteiro eu também li aquela reportagem lá do jornal o dia e eu venho acompanhando o trabalho da casa mesmo fora dela e fiquei bastante indignado então eu acho que eu sugiro ao nosso presidente que tenha mão firme aí com a nossa assessoria jurídica porque foram notícias assim um pouco desagradáveis e agradeço a todos pelo carinho na minha recepção e estou aí de pé a ordem para qualquer coisa muito obrigado em tramitação especial em regime de urgência em discussão única em votação veto total aposto pelo poder executivo ao projeto de lei número 1742 de 2008 de autoria da senhora vereadora Lucinha que acrescenta dispositivos a lei 2738 de 11 de maio de 1994 para a inclusão do programa Bolsa Floresta para encaminhar a votação o novo vereador Alfredo Serquiz senhor presidente senhoras e senhores vereadores tenho divergido com mais frequência do que concordado com a vereadora Lucinha na presente legislatura no entanto no caso desse projeto de lei que foi votado quando eu estava ausente tinha sido operado da vista mas eu tive a oportunidade de tomar conhecimento das repercussões que a aprovação desse projeto de lei teve na imprensa notadamente no jornal o globo e fiquei tive a oportunidade de expor isso no meu site extremamente chocado com uma leitura que me pareceu completamente surrealista em relação a esse projeto de lei todos nós sabemos que das muitas coisas que necessitam ser feitas na defesa do meio ambiente e notadamente das áreas verdes uma delas é de fato criar um estímulo material um estímulo econômico para que populações pobres que vivem próximos a esses ecossistemas sejam levadas a se interessar pela sua preservação a miséria é um fator de destruição ambiental extremamente relevante no nosso país seja na Amazônia seja no Pantanal seja em diferentes áreas do Brasil seja especificamente no estado e no município do Rio de Janeiro a miséria é um vetor de devastação ambiental então desde algum tempo tem se criado projetos de natureza socioambiental que buscam criar estímulos materiais para que uma determinada população pobre miserável em vez de tentar ganhar o seu dinheirinho desmatando para poder botar uma vaca uma cabra ou para poder vender aquela madeira ou para poder de alguma forma utilizar aquela área previamente florestal para algum tipo de solução econômica para sua subsistência para que essa mesma população passe a ser subsidiada e se transforme em agente da preservação do meio ambiente ou até de preferência da recomposição de um meio ambiente degradado eu tive oportunidade na prefeitura de trabalhar e de desenvolver um projeto do qual me orgulho imensamente que foi o mutirão de reflorestamento o mutirão já existia ele estava na época na secretaria de desenvolvimento social e nós trouxemos o mutirão para dentro da secretaria de meio ambiente e multiplicamos potencializamos desenvolvemos os mutirões de reflorestamento que hoje são motivo de orgulho na cidade em escala nacional e um projeto inclusive internacionalmente reconhecido no próprio governo federal hoje esse conceito é um conceito consagrado de que de fato deve haver um trabalho de subsídio para populações extremamente carentes no sentido de que essas populações contribuam com a preservação de florestas e de outros tipos de áreas a serem defendidas eu entendo que esse era o espírito do projeto da nobre vereadora Lucinha pode ser que houvesse aqui ou ali uma inadequação a mim me pareceu talvez inadequada a previsão já de um percentual fixo do fundo do fundo de conservação ambiental do município que seria destinado a esse tipo de iniciativa eu acho que não é correto talvez se fixar rigidamente um percentual mas o prefeito poderia perfeitamente ter restrito o seu veto a esse dispositivo específico ou algum outro que tecnicamente houvesse uma objeção embora eu tenha a impressão tendo lido o projeto que ele teve até algum tipo de aporte algum tipo de assessoria por parte do corpo técnico da secretaria de meio ambiente então eu acho que a repercussão que essa matéria teve a forma com que o referido jornal tratou esse assunto ao dizer que usou a expressão bolsa ocupação como se estivesse se subsidiando de fato as ocupações quando não existe nada nesse projeto de lei que possa nos levar a essa conclusão então de fato quando se leva na cabeça com uma manchete desse tamanho do principal jornal da cidade e se cria todo já um clima desfavorável eu vi uma série de autoridades se pronunciarem contra esse projeto de lei de forma quase indignada sem sequer terem lido e analisado do que se tratava o meu querido amigo irmão ministro Carlos Mink perdeu uma oportunidade de ter lido o projeto e ter se pronunciado depois de ter lido porque ele de fato é o quando deu as declarações que deu no jornal Globo e o prefeito dessa cidade que já foi secretário de meio ambiente que portanto já coordenou os mutirões de reflorestamento que introduziu uma variante dos mutirões de reflorestamento que são os guardiões do rio os guardiões dos rios que nada mais é do que uma categoria similar de projeto socioambiental ele não deveria ter se submetido à pressão de uma matéria pouco refletida e de fato sensacionalista e aposto o veto integral a esse projeto de lei eu acredito que deveria ter vindo eventualmente vetos parciais mas não o veto integral porque esse projeto de lei uma vez aprovado teria sido uma ferramenta importante nas mãos da prefeitura nas mãos do próprio poder executivo para poder retirar os mutirões de reflorestamento da situação difícil em que se encontram e potencializar outros projetos com a mesma característica por isso senhor presidente o encaminhamento de votação do partido verde é favorável a derrubada desse veto não havendo mais quem queira encaminhar em votação os senhores vereadores forem favoráveis ao veto a manutenção do veto votarão sim os que forem contrário ao veto votarão não painel liberado então vai volta Volta? A presidência registra a presença no plenário do vereador Rubens Andrade, secretário municipal de Ciência e Tecnologia. O que é que ele derruba? O que é que ele derruba? Como voto, senhores vereadores, Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas, Ben Cardino, Carlos Caiado, doutor Carlos Eduardo, doutor Jairinho, doutor Jorge Manaia, Eider Dantas, João Cabral, João Mendes, Jesus, Jorge Pereira, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, Nereide Pedregal, Paulo Pinheiro, professor Washington, Sebastião Ferraz, Tânia Bastos, Tereza Berg. Falando da Tereza Berg, a presidência recebeu o comunicado da impossibilidade, sua excelência, comparecer à sessão de hoje, dado problemas de doença e então fica justificada a ausência de sua excelência. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim, seis senhores vereadores, não, treze senhores vereadores, não há coro para deliberar. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, em votação, veto parcial aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 980-A, de autoria do senhor vereador Adilson Pires, que fica obrigatória a colocação de cartazes educativos de prevenção da AIDS nos apartamentos de motéis e afins. Aparecer à comissão de justiça pela rejeição do veto parcial. Aparecer da comissão de finanças, o somamento de fiscalização financeira, também é pela rejeição do veto parcial. A matéria está em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores vereadores forem favoráveis à manutenção do veto, votarão sim. Os que forem contrários, votarão não. Em votação. Em votação. A presidência solicita assistência técnica, por favor, que o painel está travado. A presidência solicita a nova vereadora Patrícia Amorim para que proceda a chamada nominal. Procederemos à chamada nominal. Os senhores vereadores que forem favoráveis à manutenção do veto, responderão sim. Os que forem contrários, não. Com a palavra, o nome do vereador, a Patrícia Amorim. Como votam os senhores vereadores, a Dilson Pires. Sim, um. Alexandre Serrute. Como vota, o vereador Alfredo Cirquiz. Sim, dois. Aloísio Freitas. Andréa Gouveia Vieira. Aspazia Camargo. Bem Cardino. Vereador Carlo Caiado. Não, um. Vereador Carlos Bolsonaro. Não, dois. Vereador Doutor Gilberto. Sim, não. Não, três. Chiquinho Brazão. Clarissa Garotinho. Claudinho da Academia. Não, quatro. Cristiano Girão. Doutor Jairinho. Doutor Carlos Eduardo. Doutor Eduardo Moura. Sim, três. Doutor Fernando Moraes. Como vota, o vereador Doutor Jorge Manaia. Vereador Eider Dantas. Vereador Eliomar Coelho. Elton Babu. Fausto Alves. Ivanir de Mello. Sim, quatro. João Cabral. João Mendes de Jesus. Jorge Braz. Jorge Pereira. Jorginho da SOS. Não, cinco. Não, cinco. Não, cinco. Leonel Brizola Neto. Sim, cinco. Lilian Sá. Lucinha. Não, seis. Luiz Carlos Ramos. Sim, seis. Marcelo Piuí. Sim, sete. Nereide Pedregal. Sim, oito. Paulo Messina. Paulo Pinheiro. Sim, nove. Professor Washington. Reimão. Sim, dez. Está retificando o voto Claudinho da Academia de não para sim. Então, sim, onze. Sim, onze. Sim, onze. Renato Moura. Como voto, vereador Renato Moura. Não, seis. Roberto Monteiro. Sim, onze. Rogério Bittar. Rosa Fernandes. Sebastião Ferraz. Estepano Hercesian. Sim, doze. Tânia Bastos. Sim, treze. Tio Carlos. Sim, catorze. Vera Lins. Sim, quinze. O proceder, segunda chamada. Alexandre Serrute. Aloísio Freitas. André Gouveia Vieira. Aspazia Camargo. Ben Cardino. Chiquinho Brasão. Clarissa Garotinho. Cristiano Girão. Doutor Jairinho. Doutor Carlos Eduardo. Sim, dezesseis. Doutor Fernando Moraes. Doutor Jorge Manaia. Sim, dezessete. Eider Dantas. Eliomar Coelho. Sim, dezoito. Elton Babu. Fausto Alves. João Cabral. João Mendes de Jesus. Jorge Braz. Jorge Pereira. Lílian Sá. Paulo Messina. Professor Washington. Rogério Bittar. Rosa Fernandes. Sebastião Ferraz. Votando a vereadora Patrícia Morim. Sim, dezenove. Como voto, senhor presidente? Sim. Sim, vinte. Sim. Sim. Total, vinte e seis, senhores vereadores. Sim, vinte e seis, senhores vereadores. Votando o vereador Cristiano Gerão. Sim, sim, vinte e um. Votaram, sim, vinte e um, senhores vereadores. Não, seis, senhores vereadores. O veto é mantido. Considerando que houve coro nessa deliberação, retornamos ao projeto anterior. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única e em votação. Veto total aposto pelo perdedor executivo ao projeto de lei número 1742-2008, de autoria da senhora vereadora Lucinha, que acrescenta dispositivos à lei 2.138, de 11 de maio de 1994, para a inclusão do programa Bolsa Floresta. Senhores vereadores, que forem favoráveis ao veto, votarão sim. Os que forem contrários ao veto, votarão não. Votação liberada. Selvete aposta ao projeto da vereadora Lucinha, o primeiro da pauta da ordem do dia. Abreu. 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 Como voto, senhores vereadores, Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Aspazia Camargo, Chiquinho Brasão, Clarissa Garotinho, Dr. Fernando Moraes, Fausto Alves, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Paulo Pinheiro, Professor Austin, S. Ferraz, Tânia Bastos, Tereza Berga e Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim, sete senhores vereadores, não, quinze senhores vereadores, não há coro para deliberar. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial, regime de urgência e discussão única. Veto total, aposto pelo Poder Executivo, ao projeto de lei nº 1.310, de 2007, de autoria dos senhores vereadores, Atila Nunes e Carlo Caiado, que instituiu o serviço de coleta de pequenas cargas mediante utilização de motocicletas no município do Rio de Janeiro, denominado Motoprete e da Outras Providências, para ser da Comissão de Justiça e Redação, pela rejeição do veto total. Em discussão, projeto. Vem caminhar. Vem caminhar. Não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão em votação. Vem caminhar. Para encaminhar a votação, o autor do projeto, vereador Carlo Caiado. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, caminhamento a pedir o apoio dos vereadores para um projeto de importância para a cidade. Falar que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro foi, de forma pioneira, junto com a Câmara de São Paulo, em apresentar esse projeto. Nós apresentamos ele em 2007 e a Câmara de São Paulo aprovou o projeto e o prefeito sancionou, ao contrário do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, de ter vetado esse projeto de forma total, veto total, que a gente discorda totalmente a esse veto total do prefeito. E agora, por agora, em 2009, teve uma lei federal, que foi aprovada no Senado, que foi sancionada, inclusive, pelo presidente Lula, que é a lei federal número 12.009, de 2009, que trata exatamente dessa matéria e que eu coloque um dispositivo que cabe a cada município a estabelecer as suas normas. Então, esse projeto que nós aprovamos, que o prefeito Eduardo Paes vetou, é de extrema importância que a gente quebre e derrube esse veto, porque trata de uma responsabilidade muito grande da regularização dos motofretes na cidade do Rio de Janeiro, criando um padrão, normas que possam dar a maior segurança tanto ao profissional quanto ao cidadão carioca para saber quem está transportando aquela carga e saber que tem uma forma organizada. E aqui, tratando do veto total do prefeito Eduardo Paes, eu cito aqui o artigo 4º do Código de Trânsito Brasileiro, que fala, o 9.503, do 97, que fala que prevê que o dispositivo neste capítulo não exclua a competência municipal ou estadual de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para atividades de motofretes no âmbito de circunscrições. Então, isso comprova aqui que o veto total do prefeito Eduardo Paes pode se tratar de um veto político, por ser um projeto de um vereador de oposição à Prefeitura do Rio de Janeiro, afim, ao prefeito. Porque, em São Paulo, volto a repetir, foi aprovado um projeto de forma idêntica pela Câmara de Vereadores, sancionado pelo prefeito de São Paulo e essa Câmara Municipal de forma pioneira com São Paulo teve essa responsabilidade. Então, eu peço esse apoio dos vereadores que a gente vote a favor do projeto e de Rubio Veto. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira encaminhar, é em votação. Os senhores vereadores forem favoráveis à manutenção do veto, votarão sim. Os que forem contrários, não. Votação liberada. o projeto foi aprovado lá em São Paulo também, de forma idêntica, o projeto é legal. Obrigado. Como voto, senhores vereadores. Doutor Alberto, doutor Jairinho, doutor Jorge Manaia, Eider Dantas, Elton Babu, Fausto Alves, Ivani de Melo, João Cabral, João Mendes Jesus, Jorge Braz, Jorge Felipe, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Lucinha, Marcelo Piuí, Nereide Pedregal, Patrícia Amorim, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, professor Oston, Renato Moura, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Estepan Hercesian, Tânia Bastos, Tereza Berghe, Tio Carlos Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Consiguiu o voto do presidente? Não. Está com defeito aqui o terminal do presidente. Então, votaram sim. Cinco senhores vereadores, não dez senhores vereadores. Não há coro para prosseguimento do trabalho. A presidência, antes de encerrar a apresentação, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão. A presidência, antes de encerrar a votação.